Fala galera, beleza? Aqui eu falo, eu é o Display e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra você aqui no canal E se não é, o próximo vídeo que eu vou postar vai ser de Craft1, né? Craft1, 2 Porque você sabe que eu tô postando Craft1, 1 vídeo normal, Craft1, 1 vídeo normal, Craft1, 1 vídeo normal E esse daqui é um vídeo normal, tipo, é, tem um Minecraft, mas esse daqui é um vídeo normal Por quê? Vou explicar pra vocês exatamente agora Porque galera, é... Pra muitos de vocês que não sabem, eu comecei uma série com o Leandro de Play E, mano, é... Eu comecei uma série com ele e aí vocês falam Ah, você começou, como é que a gente não postou aqui no Display? Se vocês foram no canal dele e viram lá que ele falou Ah, ele tá gravando no canal dele, é o Display, vai lá Galera, eu não... Eu gravei... Sim, eu gravei esse vídeo Mas eu não... É, postei... Isso daqui tá na aqui, né? Eu postei no meu segundo canal, se chama confirmado, DSMind E galera, é... Se vocês querem ver... É... Eu vou tá deixando o... No meu canal, o segundo canal, o DSMind Com a nossa... Aí na descrição, tá, galera? Então, tipo, todos, todos os meus episódios de RinoCraft Eu vou postar lá no DSMind, beleza, galera? E, galera, é... Galera, já deixa o like e se inscreve no canal E se inscreve no canal, se inscreve no canal E se inscreve no canal, se inscreve no canal Que isso vai ajudar muito, muito, meu A gente tá quase em 4.000 4.000 E, galera, vamos lá, é... E... Vamos lá, né? Deixa eu assistir um vídeo aí E, mano, é... É só isso, vocês vão avisar o meu, Patrick Que ele falou lá, que ele postou Nos... Nos dois canais dele O... 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 O que é isso aqui? Ele postou no Leandro que play E no Leandro que craft Entendeu? Aí, se você for lá no DSMind Ele vai tá embaixo, vai tá RinoCraft Vai tá no meu canal, né? O DSMind E o dele, Leandro que craft Eu só vou... É... Passar todos, todos os episódios No DSMind Nenhum episódio Eu vou postar aqui no... No... No DSPlay, né? Porque... O canal principal é pra... É... Eu... Eu e o Leandro que play... O Leandro que craft Um pouquinho muito bem A gente... A gente tá usando a mesma thumb do primeiro episódio Sim Se você for lá no Leandro que craft Você vai ver a thumb do primeiro episódio que ele fez Aí, se você for no DSMind Vocês vão reparar que é a mesma thumb Sim Porque... Eu pedi pra ele mandar thumb E... Sei lá Aí... A gente tá usando a mesma thumb Então... É... Do... Primeiro episódio de Reino do Teste E galera, esse foi o... Vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Esse foi o vídeo, galera Valeu Falou Fui 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 Obrigado.